E aí, bora! Mano, é inóda! Mesmo ali cega, eu vou te morrer! Aqui não se bate, não se bate! Não se bate, não se bate, não se bate! Não se bate, não se bate! Não se bate, não se bate! Não se bate! Boa boa coisa aqui na Cartazena! No Var do Frame! Chega aqui ó! Com muitos amigos aqui ó! O Capu está aqui presente! Está o Pané! O Daniel que é muito... Querido aqui na nossa quadra! O melhor bate dele! Tá bom? Fico feliz e convido vocês todos de brigadinho aqui! Tá bom? É, coi! Aí, o propaganda é boa! Donda! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não me engana. Não me engana. Aqui, ó. Agora tá cansado. É a troca de frente. Ao vivo. A verdade é meu que eu me enri de por dia. É meu. É meu. É meu. Seu coragem é meu. É seu. É meu. Tchau, coneiro. É meu. A partir de vai começar. É o rodrigo. Não, não tem mané. Troca só. Pode. Pode fazer, pode. O que ele faz agora não cairá. É quem vai? Tá vivo aqui. E aí, mano, é... Aí, mano, tá aqui com o cara, gente. Aí, mano. Aí, cara, é com o capricho. Segura-o.